E aí E aí E aí Então bora Na gostei nossa Ai meu Deus do céu Nossa passar por dentro da fábrica aí Seja o que Deus querer e aí E aí E aí E aí E aí Matando mal Ai tô escrevendo a esquerda aqui não é hein Vou tirar no ponte Mirou pra cá tá Cuidado a porta vermelha aqui na direita Eu tava esperando mirar Bora domina aí Esquevio ali fora Tiro fora já Não é tão na minha frente não Ai meu Deus Ai meu Deus Bora trocar um tiro Sai por aí mesmo Esquerda esquerda Tarei que abre a chave aqui papai Tarei que abre a chave aqui papai Acabou a trocação É nataram aqui Deve tá aqui pra direita Deve tá no loot Deve tá no loot Eu vou mirar pra direita aí que foi pra cá Tire lá da ponte Atrás do cemitério Atrás do cemitério velho Toma Peguei um peguei um peguei um Matei um também Na cemitério Atrás do cemitério Mais um Mais um Mais um Tem mais Tem mais Passou pra esquerda Vou fazer um granadão Estão brigando muito aqui Eu também Eu também Eu também Tequei granadão e fui viu Não foi pro estacionamento Acabei de ver Tirei esquerda aqui agora Vou conferir a def aqui mano Matei um Zig eliminou Mano Esquece o loot mano Tem mais Tem mais Relaxa mano Tô na direita aqui Aqui ó Na frente do ônibus aqui ó Nessa direção Tô no caixa de catarro Tô com medo de tomar nas costas aqui vei Cão é no dos Mas a gente nasceu nos pau das costas Zodris Sabe o que é o mais engraçado mano? O cara não acertou nenhum tiro velho Ô, tu pegou arma aqui, hein, Samuel? Cê é foda, hein? Peguei nada, irmão. Tô com a minha arma e deu. Então o cara tá me atirando sem arma? Não, o amigo deve ter pego, né? Pra sair correndo, né? Mas morreu, eu acho, né? Que pariu, é? Tem um corpo morto aqui. Cê matou o Yuki. Esse tem duas armas. Esse tem duas armas, uma é minha, mano. Tem, tem duas armas. O AFA e a KM. É, essa aqui é a FAO, a FAO é minha, então. Tá. A FAO. Leve pro Yuki, falou que tem mais um, velho. Tem mais um aqui caído, cê viu? É o SKAV. Não, é SKAV não, Yuki. Cê viu isso aqui? É, então, na frente. Por isso eu tô falando aqui, mas esse cara aqui. Delgado, Delgado, Delgado matou, Delgado matou o nome. É, esse cara que correu aqui. Isso vale a pena. 25 minutos, tá? Ah, sai, velho. Meu Deus, mano. Porra. Esse é um gringo aqui. O cara pegou arma e meteu o pé, vocês acreditam? Meu pai, não sabia dessa. Virou estômago aqui. Eu vi um cara correndo pra essa direção aí, Vesca. Pode estar duro ou pode ter metido o pé. Cadê o cara que você matou, Yuki? Tá na casinha aqui do lado. Deixa eu terminar minha cirurgia aqui, eu vou lá. Tá, só vou pegar a pauzinha dele. Caralho, ele já tava aí. Não, aqui é onde... Opa, lá no celeiro, hein? Terminar só a cirurgia aqui, eu vou... Mano, pra mim eram dois players... Você é que esgama? Deixa eu mostrar onde é que é. Pra mim eram dois players... E esse pegou a arma do amigo pra correr, tá ligado? Sim, foi isso, foi isso. Olha o cara onde é que já tava, mano. Aqui, aqui, aqui na frente, ó. E o corpinho dele tava aqui, ó. Pra frente aqui. Pegar. Ó, papai. Acelerando, vambora, vambora, vambora. Já vai adiantando, já vai adiantando, batendo mirinha na humildade, sem acelerar. Tô, botando pra pegar minha mochila. Tira a lei, tira a lei. Eu acho que é pra frente do celeiro, aquela parte do skevzinho aqui. Do lado, uhum. Tá triste, chega aí triste. Achei o skev rua, o skev rua. Isso, pega o meio aí e vai batendo mirar agora, família. Sem correria agora, mano. Tem um skev na rua mirando atrás da ponte quebrada. Lá na entrada do esquerdo do celeiro, mano. E o skev na ponte ainda não morreu. Não atira, não atira, não mata. Eu vou esperar ele olhar pra mim. É, então, vamos fazer linha. Porque eles vão querer entrar pra dentro do celeiro, família. A gente já vai tá ali, tá ligado? Eles tão por trás do celeiro, não passaram ainda. Eu acho que matei um player. Ai. É isso, vambora. Tive que matar o skev player. Tive que matar o skev player. Você não matou o skev não, mano? Não sei, tava de mozinho, né? Foi o skev, foi o skev. Mozinho na rua não tem... Não tem mozinho, normalmente. E se pá, eu acho que é porque eu tinha visto agachado, não era não? Tô atravessando o cuioca, velho. Atravessei, tá? Vou pegar essa área do celeiro aqui. É quem vai no x. Fazer linha, família. Fazer linha aí. Fica vocês dois aí pela direita e eu e o Zigão. Abra pra esquerda aqui, Zigão. Aqui dentro do celeiro não tem ninguém, não. Já bati meia duas vezes lá em cima, lá. Não vi ninguém. Tô vendo, na rua, na rua. Lá no celeiro. Vindo na rua aqui. Atrás do celeiro? Silenciada. Tomou duas. Atrás do celeiro, não? Não, na rua do celeiro aqui, ó. Vou pegar a janela do celeiro aqui, peraí. Pegando amarelo, guys. Subindo, subindo, subindo. Amarelo. Tem esse kev aqui em cima. Subindo um bagulho de trigo, guys. Tá. Peguei a janela do celeiro aqui, não vejo ninguém, mano. Mano, tomou duas, duas no pleito. Não morreu, já. Pô, vou pegar a noite que o cara tá, ó. Tá aqui, ó. Amarelo. São dois, tá? Tem um andando fora mesmo. Tem um andando fora do celeiro. Eu achei a skev aqui atrás, mano. Do celeiro. É a skev, acabou de gritar. Tu que tá me dando mira, Samuel? Não. Eu, 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 eu. Eu tô dentro do celeiro. Não, tem cara aqui me dando mira. Do outro lado do muro. Ó. É eu, ó. É, tu. Vou parar, então. Esquev na frente. Tirei, tiro. Esquev. Esquev em cima, subiu escada. Tem mais um embaixo. Não sei se é esquerda. Eles notacionaram pra... Lá pro hotel. Lá pro hotel. O hotel. Vamos pra lá. Aê, aê, aê. Mota o esquev, mata o esquev, mata o esquev. Cadê, cadê? Embaixo. Padeceu. Patei. Pensei meu cofre. É um tanque de propano, meu irmão. É, eu tomo duas no peito. O bichão tá forte. Tanque de propano. Ah. É, é só a gente remuniciar aqui e passar berico. Opa. Eu tô com fone. Alguém quer? Alguém não queria um fone? Não, eu tô passando. Passou um cara na sinuca ali agora, véi. Samuel, eu tenho um rádio aqui de 65 mil. Estou amarrado, eu te dou. Estou online. Estou online, peraí, viu? Eu vou só... Eu tô me curando. E tô indo. Tomei tiro pra cara de esquev aqui. Valeu, Osgão. Mas esquenta não, papai. Tô bem. Tô no fluxo. Calma, Osgão. Eu tô chegando com você. Passar por baixo. Tô indo por cima, não. Escreve na rua aqui, toma cuidado, viu? No momento eu acho que tem um vaso. Pode ter também, mano. Um vaso, pode ir. Aqui a gente fez barulho, hein? Fizemos mesmo. Pensivo o jogo, mano. Tomei um tiro. Tiro. Tanquei. Eu tô no colete, no capacete. Escutei daqui. Vamos entrar, vamos entrar logo. Sai de onde foi? Sabe de onde foi? Passar um perigo. Não. Mas acho que foi lá do celeiro. Celeiro é aquela parte de esquebra lá. Uhum. Estou entrando com o Yuke, ele. Tem cara aí dentro da sinuca? Pode ter. Cadê o seu follow? Um segundo. Entrei. Não tem alguma coisa aqui? Mano, o esqueve pra casa de cima ainda, na passarela. Coisa aberta. Todas as portas só, né? Será que não foi o esqueve, não? Sei não. O vidro, quem fez? Eu andei pra frente aqui. Não sei se eu passei em vidro, não. Então, tem cara embaixo no bar. Comando sem fazer som, a gente clica caps lock, mano. É, parece que andou embaixo mesmo, Dries. É lá no bar. Rolando mó tiro aí, mano. Eu tô meio perdido, mano. Não tô conseguindo identificar. Acho que foi meio pro ônibus isso aí, velho. É, também acho que é atrás, né? Isso. É o que eu pensei. Onde a gente veio, mais ou menos. Embaixo da gente tem o esqueve aqui. Vamos limpar do outro lado. Esqueve embaixo. Você fala essa master aí, né, Yuki? Não. Tem uma coisa que eu passei louca aqui, guys. Matei um esqueve embaixo. A master é o corredor que você tava lá do outro lado. Você acabou de sair daquele prédio de lá. Ah, tá. Ah, no meio do corredor. Tá. Nossa, seu Zé Buceta. Arrumei um. Subiu uma coisa aqui na sinuca. Acho que foi esqueve, hein? Tiro? De quem foi? Eu tomei tiro aqui. Mas chicoteou aqui na parede. Esqueve, esqueve do outro lado. Matei. Pode ter sido esse que me atirou. Não é certeza. Batei mira aí. Puxa senhora. Me arrisquei pra pegar um sabonete fedido. Ah, aqueles caras do hotel metem o pé, hein? Será que não foi o subterrâneo que eles meteram o pé, não? Não, os caras que eu vi na rua ali. Aqui tu abriu chave, Yuki? Foi. Ah. Ah. Fizeram multi-quilhar? Essa daqui, ó. Fizeram tudo. Fizeram tudo. Fizeram tudo. Esqueve aqui embaixo. Vai, filho. Vai, filho. C*********. Fizeram assim na minha boca. Fizeram na boca de rua, rapaz. Vocês lutearam os corpos que você deixou pra trás? Os corpos? Os corpos. Luteando. Não, eu vou abrir quando for no modo forbidden. Pode pegar o modo forbiddenzinho, ó. O próximo, se vocês quiserem. O que vocês acham? Ai. Mas ficou? Acho que é vizinho safado. Acho que é player aqui, guys. Vai meter o Bzão. Enche as mochilas de tranqueira aí e vambora. Tranqueira? Vou fazer um forbidden West aí. Vamos. Tinha um cara aqui, um Stave Player aqui, hein. O que você está lutando aqui? Ah, mala. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O cara vai deitar no carro. Matei. Meu Deus do céu, velho. Nossa, ele só deu tiro na perna. Vai tomar, meu Deus. Vai, boneca. Vai, boneca. Ali, você zerou minhas duas pernas. Vai tomar, vai. Vai finalizar a rede. O cara chama, irmão. Eu escutei o... Regaçou aí, pai. Regaçou. Ei, tira a mão do meu corpo, hein, irmão. Filha da... Se ele fica quietinho, ele ia sair com isso aqui tudo, ó. Mas é a ganância. É a ganância. É o dedo duro. Na hora que viu o player, chamou... Só escutei... Mais um ziggão. Espero que esteja tudo bem com todos por aí. Mas eu vou ver se eu preciso montar ela aqui. Você grupou a fal? Ou você vai pegar ela de volta? Não, eu vou botar ela no... Vou fechar ela, só estou vendo. Já chamei o Betá, 50 segundos. Não, não chamou, não. Chamou sim. Nossa, sério? Você está luciando? Não, você está falando sério mesmo? Já amei, velho. Ai, o cão. Porra. Foi mal, foi mal. A gente vai para o coisa... Ah, vou deixar a fal... Pega a fal aqui então, pega a fal ali, ó. Quem quiser, ó. Vamos fazer o loot aí, pô. Chamei ele. Chamei ele. Chamei ele. Porra, velho. Nem sei como é que eu pego a fal agora. Pia no cu. Você é um gozador mesmo, né? Acho que eu sou doido de tiro no ombro, né? Olha lá como é que ele está lá. Está na contenção, hein, moleque. Caralho. Ah, está doido aqui. Passei até barro na cara. Caralho. Está atrás do pé de café aqui de abuticabo ainda. Podemos? Olha lá, ele está prontinho para fazer alguma coisa. Olha lá, olha lá, olha a carinha dele. Que isso, filho? Olha lá a carinha dele que estava pronto de bombar uma merda. Ele estava pronto ali para dar com o meu time inteiro. Mas assim, fala a verdade. Está viciado nesse jogo, meu irmão. Eu preciso falar a verdade? Você não está me vendo todo dia a 10 horas nessa porra, não? Meu irmão, para bom entendedor, meia palavra basta, velho. Estou todo dia jogando essa porra cracuto. Viu como é que ele estava, velho? O que está gemendo? Eu que vou ver um brilho. Vou a nada. Caralho, velho. Full loot agora aí, ô. Isso. Olha a granada chegando, ó. E ele chorando, porque perdeu o loot inteiro, ó. Mano. Ei, 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 ei. Eu vi que você travou o loot. Eu vi mesmo, eu já estava para pular aqui, ó. Olha onde já estava. Meu f... Meu irmão. O cara deu um rajadão no Drins. Nossa, 312 só. Meu irmão, eu estou tão viciado que o Samuel, ele fala... Eu fui para Estados Unidos e falei, Samuel, vai lá no dia que vendei umas paradas lá, mano. Samuel, ele dá o anel. Relatório de combate, onde a gente pegou no arco? Ó, o primeiro... O primeiro foi dor no peito, ó. Ai, eu batei o cara na rua. Nossa, caralho, velho. Não, esse aqui foi o da... Foi o primeiro. Walker. Primeiro... O Walker. Saiu, correu. Que tristeza. E o segundo foi quase. Nossa, no coco mesmo, olha lá. Meu Deus, o Jumaz ia no coco, varou o capacete dele que ele não entendeu nada. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Comedy, ano.